Ok, nerds. Isso acaba aqui. Gosta de botar fogo, é? Queimar tua puta até aqui. Temos fé em ti, Panadino. Ele não é nada mais que um mini-chefe para você. Mini-chefe? Eu sou um maxi-chefe. Mini-chefe era bem Eu não sei. indie-chefe era bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?